Música Senhores e meu Pai, Espírito Santo, estou aqui no monte, Senhor, glorificado no Teu nome, te exaltando, Senhor. Senhor, eu gostaria de ler uma palavrinha, Senhor, ler uma palavrinha abençoada, Senhor, porque tudo é só abençoado, as Tuas promessas que diz, Senhor, buscar o Teu reino e a Sua justiça, e todas as coisas já vão serão acrescentadas. Senhor, Salmo 145, eu gostaria que todos em casa orassem esse Salmo, meditassem. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendizerei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendizerei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor e a Sua grandeza inestrutável. Uma geração louvará as Tuas obras, a outra geração anunciará as Tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Suas obras maravilhosas. E se falará das forças dos Teus feitos terríveis. Eu contarei as Tuas grandezas, publicarei abundantemente a memória da Tua grande bondade e cantarei a Tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e a Sua misericórdia são sobre todas as Suas obras. Todas as Suas obras te louvarão, ó Senhor, e os Teus santos Te benzerão. Falarão da glória dos Teus reinos e relatarão o Teu poder. Senhor Deus, meu Pai, eu estou aqui nessa manhã de sábado, Senhor, no dia 10, Senhor, de julho de 1911. Estou aqui para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho, Senhor, por estar aqui Te exaltando. E hoje, meu Deus, estou realizando, Senhor, um grande sonho. O meu sonho, Senhor, é Te adorar, Te exaltar e Te glorificar o Teu nome, Jesus. Pai, eu entrego, Senhor, essa humilde e simples oração, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.